Um dos dias mais frios dos últimos anos, vem pra cá. Tem como dar um pulinho lá fora, rapidinho colocar a imagem lá fora, como é que tá amanhã na capital federal, porque os termômetros marcaram. Centro de Brasília agora, imagem ao vivo, hein? Nessa madrugada, os termômetros chegaram quase a marca zero, meu amigo, quase a marca zero. E pra saber como é que tá lá fora, se tá frio mesmo, deixa eu falar com Maíra Guedes, que está elegantérrima nesse frio, Maíra Guedes. Como é que tá a temperatura aí, como é que tá o clima nesse momento no amanhecer de Brasília. Muito bom dia, minha amiga. Bom dia, Cadengue. Bom dia pra quem tá acompanhando a gente no Balanço Geral amanhã. A vantagem do frio é essa, né? A gente fica mais arrumado, mas em compensação também fica praticamente sem se mexer, porque é tanta roupa, é tanto agasalho que a gente coloca justamente pra não passar frio, que aí a gente fica um pouco intacto, né? E é desse jeito que todo mundo tá hoje aqui no Distrito Federal, a gente tá aqui na rodoviária. Assim que a gente chegou, a gente começou a reparar nas pessoas, viu, Cadengue? Todo mundo saiu de casa hoje desse jeitinho aí, ó, agasalhado, com touca, com luva. Pessoas estão usando máscara também já pensando pra aquecer aqui o rosto. E o pessoal tomando também um cafezinho, um café com leite, justamente pra esquentar. Inclusive tem um rapaz aqui tomando, vamos ver se a gente consegue falar com ele aqui. Bom dia, tudo bem? Tomando um cafezinho pra esquentar hoje? É, isso mesmo. Tá muito frio hoje, mas sou muito frio. Qual o nome do senhor? Bernardino. Bernardino, saiu de onde hoje, Bernardino? Eu saí do Morro da Cruz, São Sebastião. E lá em São Sebastião tava muito frio? Tá muito frio lá, lá tá muito frio. Ixi, Maria, tá frio demais lá. Tá certo. Obrigada, Bernardino. E você, saiu de onde hoje? Saí do Paranoá. Tá todo equipado, né? Luva, blusa por baixo, um terninho. Só a toca só. Só a toca? Sim. Agora tem muita gente vendendo toca aí também pra aquecer, né? É, comprei até a blusa da mulher também, tá aqui guardado. Já garantiu da família inteira? Já garantiu da família inteira. Tudo bem? O senhor também passou muito frio e saiu de casa? Sim. É, saiu de onde? Mangueirão. Mangueirão. Praticamente a mesma região. Então o frio que ele pegou, o senhor pegou também? Também. Gelado. Obrigada, viu? Tá vendo, Cadenga? É desse jeito. O pessoal já tava prevenido. Na verdade, muita gente ontem, quarta-feira, foi pego, né? Desprevenido aqui no Distrito Federal, com aquele frio, frio mesmo de deixar os dedos congelados. De acordo com o IMED, a gente teve aí um registro de 8,7 graus na estação do Gama, com sensação térmica mais abaixo que isso, 2,3 graus. E no decorrer do dia, essa sensação chegou até a 0,4, justamente por causa do vento. A gente tava em Taguatinga ontem, a gente pegou essa corrente de vento muito gelada. Hoje, aqui na rodoviária, a gente tá num lugar coberto, né? Então, tá um pouquinho mais quentinho e a gente também tá mais agasalhado hoje. Agora, a gente se deparou, na hora que a gente chegou aqui, com o pessoal que tava na fila ali pra pegar os ônibus já na plataforma superior, Cadengue. O pessoal agasalhado e também com cobertores, viu? Aquela galera que saiu de casa de madrugada, escura ainda, como a nossa equipe, né? Pra fazer esse telejornal, o pessoal saiu de casa com cobertor, justamente pra ficar aqui na rodoviária, cobertinho, não passar esse frio. Agora, algumas pessoas chegaram. Dali, ó, a gente tá bem na saída aqui, da estação do metrô. Ali embaixo tá mais quentinho, dentro do metrô tá mais quentinho. Então, o pessoal vem subindo essa escada aqui, ainda naquela sensação térmica mais agradável. Quando chega aqui nessa plataforma, a gente vê claramente no rosto das pessoas. Agora, não chegou nenhum trem do metrô, mas quando vem aquela muvuca, a gente percebe a surpresa das pessoas ao chegarem nessa área, que está mais gelada, por causa do vento também que corre aqui nessa parte da rodoviária. Então, hoje tá muito frio, sim, embora o céu esteja até um céu mais aberto que ontem. Vamos ver se a gente consegue mostrar. A gente não tinha combinado isso aqui com o Hernando Nunes, mas ele vai improvisar pra gente mostrar. Hoje, o céu tá até com menos nuvens do que ontem aqui na área central de Brasília. Então, muita gente tá na esperança de que, pelo menos no decorrer do dia aí, nas próximas horas, o tempo fique mais quentinho. Cadengue, a gente também se preveniu, tá? Viemos todos equipados aqui pra não passar esse frio e transmitir toda a informação necessária. Cadengue? Com certeza, Maíra. Já tô com meu cafezinho na mão aqui, ó. Mostra aqui, ó. Cafezinho quente, copinhozinho aqui pra dar aquela moral nesse dia frio. E o Maíra vai se aquecer, vai se proteger desse frio. Todo mundo também comprando luvinha, casaco, cachecol. Com certeza, um dia muito frio. Termômetros na casa dos 3 graus, como eu acompanhei na madrugada. A gente vai acompanhar como é que vai ser esse dia de quinta-feira. E a previsão ao longo da semana também, daqui a pouquinho, no nosso DF no Ar.